Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Ricos do FIFA, eu sou o Lázaro e mano, esse vídeo, esse vídeo tá extremamente especial com as melhores dicas de trading que você vai conseguir na internet nos últimos dias. Como você viu na tela, tivemos aí o start dos Tots, então com isso acabou que aconteceu algo que a gente já previa, deixa eu mostrar para você aqui, olha que lindo, olha que lindo esse gráfico dentro do Futibim irmão, olha o tanto que o mercado caiu, olha o tanto que o mercado caiu, o mercado despencou geral, não só no Playstation 4 mas nas outras plataformas o comportamento vai ser praticamente o mesmo devido aí a grande oferta de packs no mercado. Sejam os packs que a rapaziada juntou, sejam os packs que a EA colocou na loja. Irmão, só para você ter ideia, a rapaziada fez algumas contas ali e em 3 minutos, você deve ter visto isso em algum grupo do WhatsApp. A EA lucrou R$ 20 milhões de reais em 3 minutos com alguns packs que ela colocou no mercado. Tenta imaginar até o final dos Tots quanto que ela vai lucrar nessa brincadeira. É insano, cara, é uma coisa surreal, é uma coisa absurda o quanto que a EA consegue lucrar. E aí rapaziada, nós tivemos alguns DMEs e olha que interessante, eu gravei o conteúdo das 15 horas e não tinha, o conteúdo das 16 horas e não tinha DME, porra, a gente imaginou que, né, e tá, quando foi as 16 horas saiu esse RBR aqui custando um rim e um olho, você tem que pagar, você tem que entregar um rim seu, de preferência o que tiver melhor, e entregar um olho. Escolhe aí, ou olho direito ou olho esquerdo, meu Deus, caro pra desgraçar esse menino. E depois, uma hora depois, veio esse Tots Challenge. Eu não sei se o estagiário fez burrice, ou se a EA ficou tão empolgada com aquela, nossa, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, que esqueceu de mandar o conteúdo das 16 horas, irmão. Irmão, não fez sentido nenhum essa doideira. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Um saiu às 16 e o outro saiu às 17. Mano, cabuloso demais, muito cabuloso. Enfim, não foi, né, esse conteúdo aí não segurou o mercado, o mercado despencou, como eu mostrei através dos gráficos, e eu me mostro aqui pra você, através dos overais. Tá, então, 83. Caiu? Muito? 84, irmão. Graças a Deus que eu falei pra vocês, cara. Toma cuidado. Graças a Deus que eu alertei todo mundo, mano. Nossa, vocês não tem noção, rapaziada, do quanto eu fiquei feliz de ter sido muito assertivo, e ter sido muito incisivo quando eu disse que o mercado ia cair. Porque, mano, imagina só o cara que comprou 84 a 7K. Mano, ele perdeu, ele perdeu quase 50% do investimento dele. Quem comprou 85 a 13K, né, também vai tomar o tombo. Quem comprou 86, mano, também vai tomar o tombo. Porque caiu, né, caiu aqui razoavelmente. Basicamente é isso. O que a gente pode prever no mercado a partir de agora? A tendência é subir? A tendência é cair mais? Rapaz, eu vou falar pra você que vai depender 100% do conteúdo que teremos amanhã. Porque, tipo assim, se amanhã nós não tivermos um conteúdo razoável, conteúdo, assim, decente, o mercado tende a cair ainda mais. E um detalhe importante é que os atacantes só ficarão nos pacotes hoje e amanhã. Hoje, é, hoje, amanhã, e aí, tipo, pegando um pedaço do domingo. Então, tipo assim, a galera vai abrir muito pacote nesse período. Porra, se você tira o Mbappé, se você tira o Ronaldo, se você tira o Lewandowski, você muda completamente o seu jogo. Então, é isso que muitas pessoas estão apostando nesse momento, tá? Eu, particularmente, não pretendo abrir os meus pacotes agora, porque o mercado está em baixa e porque eu pretendo aumentar as possibilidades de tirar um tote quando todos os totes estiverem nos pacotes. Essa é a minha visão, esse é o meu objetivo, tá? Mas, eu não consigo ver o mercado despencando assustadoramente mais do que já despencou, tá? Mano, você não tem noção do que aconteceu. Vou te mostrar algumas cartas ali, onde o tombo foi extraordinário. O tombo foi absurdo. Então, assim, 8.4, 8.5 e 8.6, não sei. Vou ficar em cima do muro, tá? Vou deixar você tomar a sua decisão. O que eu penso que vai acontecer no domingo? No domingo, a EA manda uma garantia 86+, pedindo o overall 84. Ou até amanhã, sábado. Por quê? Porque ela vai precisar fazer o mercado subir, rapaziada. Ela vai precisar, ela vai querer fazer o mercado subir. Como ela está inteligente com relação à questão do conteúdo, eu acredito que sim, ela vai mandar um DME desse aí. Se não mandar, várias vezes, tá? Até aqueles DME de garantia 82+, DME de garantia 84+, player pick. Então, eu acredito que isso virá. Porém, eu particularmente, eu gosto de fazer os meus trades, mano, correndo o menor risco possível. Eu não quero correr risco. Eu quero manter as minhas coins safes e não quero tomar prejuízo. Assim também como não quero dar prejuízo pra você, tá ligado? Esse é o meu objetivo, essa é a minha vontade. Então, o que eu vou mostrar pra você aqui, trade que tem funcionado muito bem, pra comprar é o ouro não raro, mano. Aqui, ó, algumas cartas aqui vão estar super faturadas? Vão. O Yeray, o Inigo Martínez, porque são cartas que estão nos DMEs de ligas. Então, são cartas bem caras. E aí, o que você faz? Usa aquele vídeo que a gente postou aqui no canal, pega aqueles filtros do trade massivo com ouro não raro, pega aqueles filtros e tenta pegar a carta bem barato, tá? O Rafael, do nosso grupo, mano, tava pegando carta por 300 coins, carta de overall 78, 300 coins tava passando no lance. Claro, dá trabalho? Com certeza. Mas é algo que dá pra fazer, porque como a galera tá abrindo muitos pacotes, mano, não tem DME que a Yeray mande que vai chegar aí pra esses ouro não raro, beleza? Então, essa é a nossa primeira dica. Se você tem poucas coins, foca nisso, foca em fazer ali as suas coins se multiplicarem, tá? Pra quem tem poucas coins ainda, também é uma boa oportunidade. Aquelas cartinhas, né? Que a gente já tá... São cartinhas marcadas. Um cuidado especial aqui, ó, para o Hermoso e para o Nátio, tá? É... Por quê, rapaziada? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. E deixa eu abrir uma outra tela aqui que eu quero mostrar pra você a minha linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Atlético de Madrid. Vou pegar as cartas mais baratas aqui do Atlético de Madrid, tá? São os atacantes. Aí aqui tem um ponta, tá, tal, tal. É... Um lateral, 1400. As cartinhas prata, etc e tal. Aí é mais lateral. Outro lateral. Aí a gente chega no Hermoso e chega no Savic, tá? São duas cartas ali. É... Os dois zagueiros ali. Ah... O que que você... Ah, tem o... O Pérez também. O que que você precisa entender? Que essas cartas são as cartas mais baratas daquele clube. Então, se você pegar aqui, ó, esse 84 aqui, ó... Né... Ele é o outro zagueiro. A galera não vai querer entregar um 84 no DME de liga. Entende? E exatamente a mesma coisa acontece com o Real Madrid. Quer ver? Ops. Olha só. Então, é o Nátio. É o mais barato. O Nátio e o Militão tá custando praticamente a mesma coisa, tá? Aí o próximo é o Sérgio Ramos. E tá custando 50k. Então, por isso que essas cartas estão por esse preço, tá? É... Não é que elas são cartas especiais. Nem nada do tipo. É só por causa disso. O que que você tem que levar em consideração? Será que a galera vai continuar fazendo esse DME de ligas aí? Ou será que o Hype já passou uma vez que ele saiu ontem, quinta-feira? Tá ligado? Então, tem que tomar cuidado com isso. O Hermoso, hoje pela manhã, é... O Dodô, lá do nosso grupo, tava vendendo por R$ 5.500, tá? E agora já tá por R$ 3. A Lázaro, é tendência subir ou é tendência baixar? Eu não mexeria com essa carta. Eu não mexeria. Ok? Nem essa, nem o Nátio, o Fernandes, são cartas que eu não compraria. Ok? Agora, pra você que vai fazer trade, safes aço. Maguire, 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 Gabriel Paulista, Boateng e é isso. Essas três aqui são muito safe. Por que que essas três, família, são extremamente safes? Por causa do overall. Pega essa dica que ela vai ser poderosa pra esses torts. Essas três cartas aqui, elas tem o overall 8-2. No FIFA passado, nós tivemos a maioria dos DMEs nos totes envolviam jogadores 82. A maioria dos DMEs. Tivemos DMEs envolvendo 84 e 85 também. E 83 também, tá? Mas a maioria envolvendo 82. Consequentemente, os 82 vão se tornar mais caros, vão valorizar mais e vão te dar aí uma margem de lucro maior. É simples assim, mano. A matemática é simples assim. Então, essa é a nossa segunda dica. Maguire, Gabriel Paulista e Boateng. Fechou? Todas as outras cartas aqui se tornam um pouco mais volátil. Você pode apostar nelas no Zumar, no Condé, no Rudiger, no Bartra, no Nacho, no Hermoso. Pode apostar. Não é a minha dica. Beleza? E aí a gente vai agora para a terceira dica. Terceira dica. Ouro raro, de uma forma geral. Só que esse trade aqui, ele pode ser de médio prazo, tá? Pode demorar aí alguns dias para que você consiga fazer uma trade bacana com essas cartas, tá? Acho que é 70. Vou tentar colocar aqui. Zagueiro e tal. Ouro raro. Cadê? Ouro raro. Rapaziada, por que cartas ouro raro? Dos DMEs que a EA manda, que a EA vai mandar, ela tende a mandar, tá? Não é garantia, mas ela tende a mandar DME de garantia da liga tal. DME da garantia Premier League. DME garantia La Liga. E para isso, ela vai pedir muitas cartas ouro raro. Ouro raro. E aí, se você focar em zagueiros, especialmente, aí das melhores ligas, etc e tal, a tendência é que o seu lucro esteja muito, muito maior. Como que você vai fazer esse trade, irmão? Tem que pegar abaixo de 800 coins, porque elas já estão bem baratas, tá? Tem que pegar. O overall, quanto mais alto o overall você conseguir, melhor. Quanto mais popular a liga e quanto mais a nação, melhor. Beleza? Estoca. E quando vier essas garantias, você vende, irmão. Não tem erro com esse outro trade. Agora, a gente vai passar para um trade mais arriscado, para aquela galera que tem um pouquinho mais de peito e vai falar assim, mano, se der ruim, que é o meu caso, é o que eu vou fazer, se der ruim, eu assumo o BO, assumo o Preju, não tem problema nenhum, tá? É, porque são cartas que podem cair ainda mais. São cartas que podem cair ainda mais. Vou pegar o Fernandinho aqui como exemplo. O Fernandinho não está de graça. Está custando 8k. Se você comprar o Gabriel Paulista por 1.300 coins, por exemplo, o menor preço dele, se não me engano, é 650 coins. 650 coins. Você não vai tomar um tombo tão grande. Você vai perder 700 coins. Vai, 700 coins. Se você comprar o Fernandinho e o Fernandinho cair, bater aqui, vamos colocar aqui, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, 3,5, irmão, tu perdeu 4.500 coins em uma carta. Agora, imagina se tu investir milhões. Entende o que eu estou querendo dizer? Como que é um risco que você vai ter que correr? Por outro lado, por outro lado, de 8.000 aqui, o Fernandinho já chegou a bater 14.000. 15.000, né? 14.978, 15.000. Então, é quase 100% de lucro. Beleza? Então, esse é o risco. Por que o Fernandinho é interessante? Porque cartas de overall alto são interessantes. Imagina eu com 2 milhões de coins, 2.034.000, fazendo trade com o Gabriel Paulista. Mano, eu até peguei. Já peguei ali cento e poucas cartas. Só que a EA toda hora da SoftBank. Imagina eu comprando ali, é... 2.000 cartas. Imagina pra vender 2.000 cartas, irmão. Eu vou cagar sangue. Não dá, família. Não tem como. Beleza? Infelizmente, não tem como. Então, por isso, a gente tem que apostar em cartas de overall um pouquinho mais alto, tá? E aí, a gente vem aqui, ó. É... Todas essas daqui. É... Ó. Grimaldo. Cancelo. O Cancelo tá com preço interessante, rapaziada. Caleron. Romagnoli. Vou abrir aqui o Rogamoli. Fernandinho, a gente já falou. Um Titi. Felipe. Eu acho que tá um pouco caro. A Serb tá por um preço muito bom. Boltinho. Tá por um preço bom também. Marcelão da Massa. Tá por um preço bom. O De Vrij. Eu acho, tá? Na minha humilde opinião. O De Vrij tá um pouco caro. É... O Fernandinho, a gente falou ali dele. É uma carta que eu pretendo investir. O Cancelão da Massa. O Cancelão da Massa. Há não muito tempo bateu 7k. Tá? Estava ali na casa da 6, 5, 4 e pouco. Passando aí por 3k, mano. O João Cancelo é muito safe pra você fazer 3k. É muito safe. É uma das cartas que eu vou apostar. Beleza? Ah... O Rogamoli. Não é que? Não é que? É o Magnoli. Ah, vai aprender italiano. Eu, Burro. 7k. É. 7k. 7k. 6k. É... E o menor preço dele? 3k. Ele pode voltar a custar 3k, família. Então, é uma carta que do meu trade eu excluo aqui. Tá? Nosso queridão Acerbe aqui. Quase a mesma coisa. Porém, o Acerbe... É... Eu acho que ele é uma carta mais volátil. Ele é uma carta que sobe mais. Ele tem uma explosão maior. Tá? Constantemente ele bate ali 5k, 6k. É... Chegou a bater aqui 7k. Então, é uma carta mais suave, digamos assim. É. Se você pegar aqui dos últimos tempos, ó. É... 3k. 3,5k. 3k. Foi o menor preço dele. Ah... Esperaria também. Pra ver o que de repente poderia acontecer. O Marcelo. A gente tem algumas situações importantes a observar. Que é o fato dele ser uma carta de overall 83. Boa liga, boa nacionalidade. Clube. Que saiu o DME de liga recentemente. Então, é uma carta que acho que ontem, mano. Ontem tava bem mais cara. Ontem tava por 7 mil, se não me engano. É... E aí depois começou a cair, cair, cair. E agora passando aí na casa de 3,300. Então, é uma carta que... Ah... Ela para trade, né? Ela chega... Ela começa a ficar interessante agora pro trade. Uma vez que anteriormente ela tava ali. Era uma carta utilizada, etc. E tal, tal, tal. Né? Basicamente é isso. Ah... Vamos lá. E aí... Ah, falamos do Cancelo. E aí a gente vai lá nas cartas de... Acho que o Cancelo é a grande carta que eu vou apostar dessa vez, rapaziada. É... Aí a gente entra aqui nos overais um pouquinho mais alto. Eu gosto sempre de apostar muito nesse Carvajal. É uma cartinha muito boa. O Piquet também é uma ótima carta e tá por um preço muito bom. O Degeia é razoável. O Rúmeus é sensacional. É extraordinário, tá? O Alba, confesso que não sei te falar. É... Esses três aqui são ótimos também, tá? Vamos pegar aqui Thiago Silva e Marquinhos pra gente analisar. Ele, ó, tá? É... É... Alexandro, razoável. Parejo, muito bom. Muito bom. E o Rodri, eu acho que é razoável também, tá? Vamos lá. Rúmeus... 30K. Né? Batendo ali 30K. Thiago Silva... Ah... 12... 12K. Aí bateu ali 19K. 19K. Marquinhos... Marquinhos... 21... Passando por 13. Marquinhos 20. Passando por 13. Parerro... 20. Passando por 11 e pouquinho. Mano, pra mim, os dos 8 e 5, o Parerro é a melhor carta. Todas. É o Rodri. Bateu ali 20K. Passando por 11 e meio. Pra mim, o Parerro é o melhor devido ali a oscilação. E é uma carta que a oscilação dele é muito top, mano. É muito top mesmo, tá? Família, uma coisa importante e um risco que a gente pode correr, tá? A gente pode dar o lucro. A gente pode se dar ao luxo de correr esse risco, que é o seguinte. Vamos supor que eu invista 2 milhões. Vamos supor que eu invista 2 milhões. Vou pegar a carta tal. Por mais que eu pegue uma carta de overall alto, qual que é a minha linha de raciocínio? Peguei uma carta, porra, de overall muito alto. Overall muito alto. O que pode acontecer? Se essas cartas não subirem nos próximos 2, 3 dias, sim, pode acontecer. Porém, porém, eu tô falando de 2 milhões de coins. Eu estou falando de 2 milhões de coins. 2 milhões de coins, se a minha meta é fazer 1 milhão por semana, você concorda que eu tenho, que eu posso esperar 2 semanas para aquela carta que eu investi valorizar 100%. Percebe como que a estratégia começa a se encaixar? E é muito importante que você comece a pensar dessa forma para que você realmente se torne rico no FIFA. Irmão, eu poderia simplesmente pegar essa grana e comprar uma carta que encaixasse muito bem no meu time. Um CR7 poderia fazer o DME POTM do Bruno Fernandes. Cara, eu poderia fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Absurdamente um monte de coisa. Porém, a minha linha de raciocínio é se eu espero, se eu faço investimento e eu posso esperar, não é que eu vou esperar, mas se eu posso esperar 2 semanas para poder lucrar mais 2 milhões, eu fico muito safe, cara. Eu fico muito confortável com essa possibilidade. E eu acho que é assim que você precisa começar a pensar a partir de agora. Para de fazer DME de jogador. DME de pack, só se estiver muito barato, se compensar muito, de preferência se for negociável, porque se for inegociável, você se lasca. E de preferência, se você puder fazer de graça, sem gastar coins, já tem todos os jogadores ali, é show de bola. Fora isso, você tem que pensar como investidor. Beleza? Se você pensar como investidor, cola com nós que você vai voar. Irmão, de todas as dicas que eu te passei aqui, essa do finalzinho é a cereja do bolo. Para mim, é a melhor estratégia possível para quem realmente quer ficar rico no FIFA. Beleza? Bom, essas foram as dicas que eu passei. Faça os seus investimentos. Não deixe passar essa oportunidade. Você viu? Eu acho que eu vou até mostrar de novo aqui, mano. Mas vou até mostrar de novo aqui. Eu gosto demais de mostrar isso, cara. É delicinha demais, irmão. É delicinha demais. Sai daí, sai daí. Sai daí, tem um placar de líderes. É delicinha demais. É delicinha demais. Vai, porra. Mano, o menu está travando para caralho, rapaziada. Está travando para vocês aí também. É delicinha demais, irmão. É delicinha demais. Nós fizemos aqui de lucro, não nos últimos sete dias, mas de domingo para cá, nós fizemos 1 milhão 270 mil coins. De lucro líquido. Isso é lucro líquido. Não foi abrindo pacote, não foi vendendo carta que já estava no clube, não. Foi 100% no trade, mano. E isso é muito especial. Estamos aqui atrás do S-Mastra, tá? Que é o Dodô Salvador. O cara é brabo demais no trade. Faz parte do nosso grupo. A gente trocou muita ideia agora na parte da tarde. Ele perguntou se vendia, se não vendia. Eu falei, mano, vende, caralho. Vende porque vai cair. Aí ele falou assim, Lázaro, mas subiu de ontem para hoje. Mas eu falei, Dodô, não tem como o mercado segurar, mano. Vende. Ele estava vendendo Hermoso e Nátio por 5 mil e meio. Olha quanto que está. Já caiu para 3. Então, ainda bem que ele vendeu e conseguiu fazer um lucro maravilhoso ali, tá? O Reimires aqui, me parece que ele vendeu o time. Fez alguma coisa aqui, não sei. Ele não faz trade, tá? É jogador, a gente chama de semi-profissional. O cara joga muito, mas ainda está lutando aí para conquistar o espaço no cenário profissional. E é isso. Todos os outros traders aqui do chinelo. Beleza? Rapaziada, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que amanhã tenhamos aí boas notícias. Eu vou continuar fazendo os meus investimentos. Espero que amanhã tenhamos aí boas notícias. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.